Caipalão, caipalão, aqui na mim é a mão Não vou lá, não vou lá, não vou lá Tenho medo de afanhar Oi, vai, 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 boi, boy Vai, 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 boi, boy Vai, 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 boi, boy Senhora Dona Canda, descubra o seu rosto Seu rosto é de prata, quero ver a sua cara Sou filha do rei e neta da rainha Que manda se esconder lá debaixo das pedrinhas Senhora Dona Canda, descubra o seu rosto Seu rosto é de prata, quero ver a sua cara Sou filha do rei e neta da rainha Que manda se esconder lá debaixo das pedrinhas Vitória